Outra montanha russa que é muito legal é a Mantua, aqui no Busch Gardens. Você vai ver que tem um ambiente todo egípcio, ela tem vários loops, é super demorada e você vai adorar. Não deixe de vir na Mantua se você tiver no Busch Gardens. Foi mais uma dica do Uma Brasileira em Aumento.